Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque essa semana. Presidenta Dilma Rousseff abre as comemorações dos 193 anos de independência do Brasil. Mortalidade infantil cai 73% no país nos últimos 15 anos. É o que mostra relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. E veja também, cai a inflação no mês de agosto. Índice é o menor registrado para o mês desde 2010. O Notícias da Semana começa agora. E nesta segunda-feira, o Brasil completou 193 anos de independência. Em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff participou do tradicional desfile de 7 de setembro, que este ano lembrou 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e o aniversário do Marechal Rondon, o patrono das comunicações. Tem gente que acorda cedo para o desfile de 7 de setembro. A gente tem que estar no quartel às 4h30 da manhã, para o desfile começar às 9h. E aí todo ano é uma emoção diferente. Já tem outros que cruzam o país para lembrar o dia da independência. O desfile motivou eu ter vindo até aqui, mas eu fui do Maranhão até o Chuí e vim do Chuí até aqui, caminhando. A cada ano, o desfile renova uma tradição. Há 193 anos, o Brasil comemora a independência de Portugal. Neste ano, o desfile de 7 de setembro apresentou duas novidades em relação ao ano passado. Foram comemorados os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos países aliados, que teve a participação do Brasil como força expedicionária. E o aniversário de 150 anos de nascimento do Marechal Rondon, um dos principais oficiais do Exército Brasileiro, que, entre outras ações, implantou 3 mil quilômetros de linhas de telégrafo no país. O desfile foi aberto pela presidenta Dilma Rousseff, que passou as tropas em revista e chegou até a tribuna de autoridades, no tradicional Rolls Royce, da Presidência da República. Solicito a Vossa Excelência autorização para dar início à parada cívico-militar da independência. Declaro aberto o desfile cívico-militar de 7 de setembro. Em uma hora e 45 minutos de duração, desfilaram pela esplanada dos ministérios, militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de equipamentos de defesa. O desfile também contou com alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, atletas e paratletas, que disputaram neste ano os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. A maior importância do atleta é representar o seu país e representar bem. Quando a gente está nas competições, é representar ganhando a sua melhor marca, com medalhas. E aqui não seria diferente, né? É um orgulho muito grande a gente estar representando a nossa bandeira, o nosso país, a nossa pátria. E estar desfilando ainda pelo Exército Brasileiro, que é onde a gente integra a equipe. Então, acho que a emoção de estar aqui hoje desfilando é uma coisa fantástica. É realmente uma muito grande emoção, a gente fica tocado mesmo com esse sentimento. Dilma Rousseff assistiu ao desfile ao lado do vice-presidente Michel Temer e dos ministros. Penso que esse 7 de setembro reforça esse sentimento de pátria, né? Uma pátria que seja tolerante e que conviva com a diversidade de pensamento e de opções políticas. Foi um desfile importante, significativo, mostra que as pessoas talvez comecem a entender o momento que nós estamos vivendo. Um momento de busca de convergências e, claro, as divergências para serem objetos de disputa política no momento certo. Assistiu ao desfile de 7 de setembro, que para mim é um dos presentes maiores que o povo brasileiro tem. E ainda no dia 7 de setembro, a presidenta Dilma Rousseff divulgou uma mensagem nas redes sociais para celebrar o Dia da Independência. É neste dia que reafirmamos aquilo que uma nação e um povo tem de melhor. A capacidade de lutar e a capacidade de conviver com a diversidade. Tolerante em face às diferenças, respeitoso na defesa das ideias. E, sobretudo, firme na defesa da maior conquista alcançada e pela qual devemos zelar permanentemente. A democracia e a adoção do voto popular, como método único e legítimo de eleger nossos governantes e representantes. A lei das cotas nas universidades completou três anos. De acordo com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, até o final deste ano, 150 mil vagas de ensino superior vão ser destinadas para negros. Igor Costa foi um dos milhares de estudantes negros que tiveram acesso à universidade pública depois da criação da Lei de Cotas. Igor fez todo o ensino médio em escola pública e, há três anos, foi aprovado no curso de administração da Universidade de Brasília. Foi extremamente importante. A Lei de Cotas, na verdade, vem para mudar a realidade de muita gente. Talvez muitas pessoas que tenham uma condição de vida muito pior do que a minha. Na verdade, a gente se encontra enquanto negro, a gente se encontra enquanto história desse país. E o sistema de cotas, na verdade, me trouxe muitos benefícios além dos benefícios acadêmicos. Me trouxe benefícios históricos, de conhecer a realidade da minha etnia dentro do país, a realidade que nós vivemos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, são questões que todos os dias nós temos que levantar, pautar e ponderar para saber como nos colocarmos aqui nesse ambiente. Igor está no sexto semestre do curso e já foi bolsista em dois projetos de pesquisa durante a graduação. O estudante vai se formar no próximo ano e já planeja fazer mestrado para seguir carreira acadêmica na Universidade de Brasília. Dados do Ministério da Educação apontam que todas as 128 instituições federais de ensino adotam a Lei de Cotas. Em 2013, cerca de 51 mil vagas foram reservadas para cotistas, dos quais cerca de 17% eram negros. O número aumentou para quase 61 mil em 2014, com pouco mais de 21% de negros. Até o fim de 2015, a expectativa é que 150 mil estudantes negros sejam beneficiados. Os estudantes negros também representam 50% dos financiamentos do FIES e 52% das bolsas do ProUni. Quando a Lei de Cotas foi criada em 2012, apenas 2% dos negros conquistavam o diploma universitário no Brasil. Em dois anos, a lei já garantiu quase 112 mil vagas de graduação para negros e a meta do governo é que até 2016, 50% das vagas em universidades federais sejam reservadas para cotas raciais e sociais. Segundo a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, a Lei de Cotas permitiu que muitos alunos que não teriam acesso à universidade pudessem fazer um curso superior. Vamos aprimorar os processos de permanência desses estudantes, indo além da assistência estudantil. Assistência estudantil é muito importante, mas a permanência envolve uma série de outros fatores, de ordem acadêmica, de oportunidades e também pensar a pós-graduação. Então, nós agora já começamos uma conversa entre o Ministério da Educação, a CEPIR e alguns outros órgãos, pensando também como implementar a política de cotas na pós-graduação. E temos aí um exemplo muito interessante da Universidade Federal de Goiás, que acabou de implementar cotas na pós-graduação, todos os seus cursos, que pode significar uma boa iniciativa, além de um bom caminho para nós seguirmos na organização e implementação cada vez mais da política. A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos caiu 73% no Brasil em relação a 1990. É o que mostra relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. De acordo com o estudo, o Brasil foi apontado como um dos destaques entre as nações. O relatório do Unicef diz que o país superou a meta prevista nos objetivos de desenvolvimento do milênio, de reduzir em dois terços a mortalidade infantil antes do prazo que é até o fim deste ano. O documento estabelece compromissos para melhorar a qualidade de vida no mundo. Atualmente, de acordo com o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, morrem no país 16 crianças até 5 anos a cada mil nascidas vivas, uma redução de 73% em relação a 1990. No mundo, o número de crianças que morrem por causas evitáveis caiu 53% no mesmo período. Além disso, mais de mil dos 5.570 municípios brasileiros conseguiram reduzir a taxa de mortalidade na infância para 5 mortes a cada mil nascidos vivos, uma das melhores taxas no mundo, de acordo com o estudo. As principais causas da mortalidade infantil no mundo, segundo o Unicef, são evitáveis, como a pneumonia, a diarreia e a malária. A desnutrição contribui com pelo menos metade das mortes. E as soluções apontadas pela organização têm baixo custo, a exemplo de algumas ações já aplicadas aqui no Brasil. A organização cita que o país adotou políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Também contribuíram para o resultado as políticas na atenção básica de saúde, como as equipes de saúde da família, que realizam visitas domiciliares para acompanhar o crescimento saudável das crianças. E a Rede Segonha, que promove o pré-natal e incentiva o aleitamento materno, por exemplo. O destaque do Brasil foi especialmente pela forma como o país alcançou a meta de redução da mortalidade de menores de 5 anos antes do prazo estabelecido pelos objetivos do milênio, pela forma como o país analisou os dados de maneira desagregada, mostrando as diferenças entre as regiões e entre grupos populacionais e também a decisão política para reduzir essa mortalidade a partir de melhorias, por exemplo, no sistema de saúde, com relação à melhoria na cobertura do pré-natal, das coberturas vacinais e de iniciativas como a Estratégia de Saúde da Família e Rede Segonha. Temos como sétima economia do mundo obrigação de melhorarmos ainda mais, por exemplo, nos igualando a países da América Latina, que já tem mortalidade infantil de um dígito, como Uruguai, Costa Rica e vários outros. O desafio para o Brasil são as crianças indígenas, que têm duas vezes mais risco de morrer antes de completar um ano do que as demais crianças brasileiras. Na região norte, o percentual de desnutrição crônica desse público chega a 40%, enquanto a prevalência média no país é de 7%. A saúde indígena hoje é uma grande prioridade do Ministério da Saúde e nós estamos envolvendo uma série de ações de fortalecermos a atenção básica para a saúde desses indígenas, tentando corrigir essa iniquidade. E foi enviado nesta quinta-feira ao Congresso Nacional um projeto de lei que vai regularizar o envio ao Brasil de recursos não declarados no exterior. A previsão é de que a iniciativa traga mais de 100 bilhões de reais ao país. Durante o anúncio do projeto, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, também falou sobre as iniciativas do governo para reequilibrar as contas. O ministro da Fazenda disse que o governo corta na própria carne e apontou que vem reduzindo gastos em diferentes áreas. Somente neste ano, as despesas devem ser 40% menores do que em 2014. O governo tem feito muitas economias, o governo tem mostrado grande disciplina fiscal. Em relação ao orçamento aprovado pelo Congresso, a gente deve estar economizando 80 bilhões em relação ao orçamento. A economia do governo este ano, nós estamos economizando de dinheiro público que foi autorizado pelo Congresso. O governo está economizando 80 bilhões em relação ao que o Congresso autorizou. E o ano que vem, nós estamos propondo um orçamento que vai ser baseado nesse gasto bastante parcimonioso que nós estamos fazendo este ano. Durante a coletiva, o ministro Joaquim Levy destacou o projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso Nacional para trazer de volta ao Brasil recursos enviados por brasileiros ao exterior sem declaração à receita. E disse que a proposta deve render bilhões de reais para o orçamento federal. Segundo o projeto, para trazer de volta recursos que estejam no exterior, as empresas ou pessoas físicas terão que pagar um imposto e multa. Aí o contribuinte passa a receber tratamento regular. Estão excluídos aqueles recursos de atividades que envolvam ações criminosas ou dinheiro ilegal. Vão estar isentos da multa de regularização os valores disponíveis em contas no exterior no limite de até 10 mil reais. A ideia já foi aplicada em outros países, como a Argentina, Itália e Turquia. Estimativas do projeto indicam que a arrecadação aos cofres da União poderá alcançar até 150 bilhões de reais. O projeto de lei enviado pelo Executivo prevê que estes crimes específicos possam ser eliminados mediante o pagamento de uma multa de 17,5% do valor coberto. Há toda uma questão também cuidadosa sobre a verificação dos valores declarados. Normalmente essa informação virá através de bancos, não que os bancos sejam responsáveis tributários, mas enfim, há toda uma construção bastante cuidadosa para que esse processo de regularização não venha a ter o risco de acobertar recursos de origem ilícita. O ministro da Fazenda também afirmou que o governo está finalizando outras medidas para reequilibrar as contas públicas, como a unificação da cobrança do PIS-COFINS e o projeto de lei que altera o ICMS. No caso do ICMS, é aquela convergência das alíquotas para o destino, de forma a fazer que o imposto que o consumidor paga fique onde ele é pago. Então, por exemplo, nos Estados do Nordeste, hoje muitas coisas que são consumidas no Nordeste, o cidadão paga o imposto e esse imposto é enviado para outras unidades da federação. É razoável, principalmente agora que a capacidade de consumo do Nordeste é aumentada, que o imposto do nordestino, por exemplo, fique no Nordeste. É uma peça fundamental para a gente destravar o investimento. É assim que o Brasil vai voltar a crescer. A inflação no mês de agosto teve queda de 0,4 ponto percentual em relação a julho. O índice ficou em 0,22%, o menor registrado para o mês desde 2010. De janeiro a agosto, vários itens ficaram mais baratos. Destaque para o preço das passagens aéreas, com queda de quase 25%. No grupo transportes, caíram os preços dos carros usados, pneus, acessórios e peças. E no grupo alimentação e bebidas, grande parte dos produtos pesquisados passou a custar menos de julho para agosto, com destaque para batata inglesa, tomate e cebola. No caso da habitação, a energia elétrica teve uma queda de 0,42%, o que não ocorria desde março de 2014. Se o Minha Casa Minha Vida é uma oportunidade para quem paga aluguel, imagina para quem não tem onde morar. Você vai conhecer agora a história do Sebastião. Ele já foi morador de rua e agora tem uma casa para viver. Durante 20 anos, as ruas do Rio de Janeiro foram a casa de Sebastião. Eu fui para a rua porque teve uns problemas com a minha família. Mesmo sem lugar fixo para morar, sem documentos e ainda sofrendo com uma deficiência na perna, Sebastião nunca deixou de trabalhar. E eu fui conhecendo vários pessoas que trabalham na Central do Brasil, assim, de caminhador de jornal, de bala, docida, batatinha, biscoito efo, voltando a pipoca, outros mais. Em 2010, Patrícia, que trabalha em um centro municipal de atendimento a moradores de rua, conheceu Sebastião. Ele dormia embaixo das Marquises, nessa praça da zona norte da cidade. A partir do momento que a gente começou a fazer um investimento, na atenção, no cuidado do Sebastião, ele começou a se aproximar de nós. Foi um trabalho processual, que no começo ele não acreditava muito. A assistente social ajudou o morador de rua a tirar os documentos para poder ter acesso aos programas sociais do governo federal. Para ele foi, assim, um marco, porque ele achava que ele não era registrado, que ele não sabia de nada sobre ele. Aí a gente começou a tirar a certidão de nascimento. Assim que foi liberado a inclusão de pessoas em situação de rua no cadastro, nós fizemos a inclusão dele no cadastro. Em maio de 2015, Sebastião foi sorteado para receber um apartamento no residencial Míconos, no bairro de Santa Cruz. Aos 39 anos, ele tornou-se o primeiro ex-morador de rua a conquistar a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. O residencial fica a 2,5 km de uma unidade de atendimento de saúde. E o condomínio conta com parquinho para crianças, quadra de esportes. Sebastião vai pagar R$ 25,00 por mês. Hoje, ele trabalha como porteiro, tem carteira assinada e recebe um salário mínimo por mês. Agora só bola para frente, agora só pensamento, tranquilamente ir para o trabalho tranquilo e ajudar várias pessoas que precisam, aqueles que me ajudaram, que me trataram bem, ter uma força, acreditar na palavra do Senhor e não desanimar e ter um pensamento bom. Uma outra novidade anunciada nesta quinta-feira é que os imóveis da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida vão ter novas especificações. Agora, as paredes e lajes terão maior espessura e também haverá acréscimo de 2 metros quadrados na planta das unidades habitacionais. Novos itens de sustentabilidade também vão ser incorporados para redução do consumo de energia. E nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff visitou um trecho da Ferrovia Transnordestina, obra que abrange os estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. A construção da ferrovia vai possibilitar o escoamento de produtos do sertão nordestino pelos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Em Paulistana, a cerca de 460 quilômetros de Teresina, a presidenta Dilma Rousseff percorreu um trecho da ferrovia e acompanhou a colocação dos dormentes, o alinhamento e a fixação dos trilhos. Ao todo, a Transnordestina vai ter 1.753 quilômetros de extensão. A malha ferroviária vai interligar Eliseu Martins, no sertão piauiense, aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. No trajeto, a ferrovia vai percorrer 81 municípios nos três estados. As obras começaram em junho de 2006 e a previsão é que estejam prontas em janeiro de 2017. Atualmente, 52% do projeto está concluído. Só para se ter uma ideia do tamanho da Transnordestina, a ferrovia terá 290 mil toneladas de trilhos e mais de 3 milhões de dormentes. Ao longo do caminho, também estão sendo construídas 300 pontes e viadutos. O custo total da obra está estimado em 11 bilhões, 230 milhões de reais. Quando estiver pronta, a Transnordestina vai ser uma opção para escoar a produção local. Por ano, vão passar por esses trilhos até 30 milhões de toneladas de grãos e minério de ferro. Entre as vantagens da ferrovia, está a redução nos custos de transporte da produção. Além disso, a expectativa é que a construção impulsione o surgimento de novos empreendimentos no interior do Nordeste, fortalecendo a economia local. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue aqui com a gente, na NBR, na TV do Governo Federal. O Notícias da Semana fica por aqui. O Notícias da Semana fica por aqui.